Olá, o Espaço Cultural Casa do Lago preparou uma programação de cinema para as crianças durante esse período de férias de julho. A gente vai começar no dia 4 com diversos filmes para toda a família. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Vou conversar aqui com Antônio Marcos Moura, que é coordenador do Espaço Cultural Casa do Lago aqui da Unicamp. Marcos, qual é o objetivo dessa programação, o objetivo do Cineférias? O objetivo é de abrir o espaço para as crianças, filhos de funcionários, alunos, professores e a comunidade externa também. Então, o objetivo é exatamente esse, de nas férias as crianças terem mais alguma opção de cultura. Muito bem, a programação acontece de segunda a sexta-feira e tem toda uma estrutura aqui da Casa do Lago preparada para receber essas famílias, né Marcos? Exatamente, a gente tem uma sala de cinema, são 72 lugares e a gente convida a todos, aí vai ter muita coisa bacana. Muito bom, vamos dar uma olhadinha então em alguns filmes que vão ser exibidos nesse período? O comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a nojinha, basicamente a levita que a Riley se envenenou. Brocolis? Leca! Toma essa! Esse é o raiva. O que são três pontinhos verdes na neve? Não sei. Não. Penguins! Muita coisa legal é que acabou de sair do cinema tradicional, convencional, aí dos shoppings, enfim. Qual foi o critério para vocês pensarem nessa programação? É, a gente, o critério na verdade, a gente tentou pegar os filmes, né, que acabaram de sair dos cinemas convencionais. Então assim, teve bastante coisa, muita coisa boa aí para a criançada. Muito bom. E então a gente vai lembrar, as sessões acontecem de segunda a sexta-feira, começam no dia 4 de julho, a cada dia é um filme diferente, em duas sessões por dia, às duas da tarde e às quatro da tarde. A programação é gratuita, não é, Marcos? Então não tem nem desculpa para não vir. É isso mesmo? Isso mesmo. É tudo gratuito e, mais uma vez, todos estão convidados. Muito bom. Então confira toda a programação no site da Casa do Lago e a gente espera vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho